Agora, classificatória 5 Arcos Conjunto Adulto, pra explodir a torcida brasileira já em todo o seu método de incentivo pra essas meninas. Legal demais que você vai acompanhar tudo com a gente aqui no Canal Olímpico do Brasil, vamos pra apresentação, vamos com o Brasil pra você aí, você espalhado por todo o Brasil, vem na mensagem com a gente, na sua torcida, hashtag Canal Olímpico do Brasil. Vamos lá, vamos acompanhar, boa sorte as meninas. Eles já chegam com o Colan Novo, aí o spoiler que você queria. Ah, vem demais. Colan Novo, maravilhosas e prontas pra arrasar, vamos que vamos, Brasil. Vamos lá, Brasil, toda a força pra essas meninas, já são guerreiras demais, vamos lá, meninas. Colan Novo, maravilhosas e prontas pra arrasar, vamos lá, meninas. Colan Novo, maravilhosas e prontas pra arrasar, vamos lá, meninas. Colan Novo, maravilhosas e prontas pra arrasar, vamos lá, meninas. Tchau, tchau 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 Arrasaram Notão merecidíssimo Impressionante 33,150 Desenvolvimento do Brasil então Nessa classificatória 5 Arcos Só para não passar em branco aqui A nota da Guatemala 17,650 A gente vai acompanhando todas as notas aqui pra você, aí do time brasileiro composto pela Maria Eduarda, Débora Nicole, a Gabriele, a Giovanna e a Bárbara. Muito bom a gente trazer essa emoção pra você.